Olá amigos do canal Eletrônico Benevaldo vamos lá para mais um vídeo pessoal pessoal aqui parece mais um vídeozinho repetido aí né mesmo rádio livre-star né mas não é pessoal que é porque sempre aparece pessoal esse rádiozinho aí ó da marca livre-star e né como eu falei aqui para vocês defeitos é muito muito frequente não defeito necessidade aí e estou com mais esse aqui para mostrar para vocês aqui como é que é o defeito né são às vezes é a mesma causa mas você então é outro né e vamos aos testes nesse daqui para vocês verem como é olha só pessoal tá vendo ó ó e o som tá limpo tá muito baixo mas tá o som limpo né tá bem limpinho tá que eles são recheando teve um outro aí que eu postei para vocês aí que tava baixo mas tava rouco né e esse daqui não som tá limpo no rádio no USB só que não aumenta né controla normal né baixa fica no mínimo mas no máximo potenciou muito no máximo e ele não não aumenta né então vamos ver qual é a causa desse defeito E aí nesse caso aqui né só se sabe ao certo mesmo depois que a gente abrir né para a gente verificar também se é um possível mau contato se é é o alto-falante né que tá com problema né tá pode o alto-falante pode estar preso né vamos fazer um teste ao abrir né verificar justamente o alto-falante né como eu falei de repente pode o ímã do alto-falante ter descolado e tá preso né pode tem aí várias causas aí né pode ser né pode ser problema é na 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 entradazinha do fone de ouvido né e como eu falei para vocês pode até ser também problema na saída de áudio né pode ser que seja a mesma causa dos outros defeito né mas está um pouco diferente porque o som tá limpo é isso que tá de é é somente isso que tá diferente do dos outros que eu mostrei para vocês né então eu vou abrir ele aqui agora e volto já e pronto pessoal já estou com ele aberto aqui ó tá vendo aí galera ó e aqui é merece né uma ressoldada Zinha aí né não está ressoldado nesse componente aí esses pontos não estão ressoldado né a gente vai ressoldar para ver se resolve esse problema né pode ser que seja né a gente tem que fazer esse procedimento primeiro de ressoldar é vamos também testar o alto-falante né que no caso eu suspeitei mesmo que fosse o alto-falante né vamos fazer um teste nele aqui agora e ver se está bom né ver se eu consigo testar aqui para vocês pessoal ó vou vir aqui com o multímetro aqui né e olha só pessoal tá cheando normal tá livre né não tá preso alto-falante não tá preso pessoal olha só agora a gente tocando aqui pessoal na saída de áudio né tocando aqui a gente gente não dá para acreditar muito que seja mal contato né tem um áudiozinho muito muito baixo também do mesmo jeito tá vendo né o áudio tá muito baixo de qualquer maneira o áudio tá baixo 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 bom então pessoal como é foi feito o teste aí no alto-falante a bobina é tá liberada né não tá preso não era o imã que descolou né que eu achei que poderia o imã ter descolado não era isso então é antes a gente partir para substituir essa saída de áudio né que é um grande suspeito também a gente vai só fazer uma ressoldazinha aqui nos componentes para a gente ver se resolve se não resolver aí sim a substituir mais um rádiozinho para substituir a saída de áudio né e quem sabe resolve o problema essa seja a causa real do defeito né pode ser né e pronto pessoal todas as ressolda feita aí saída de áudio fone de ouvido tudo é soldado um potenciômetro agora vamos testar né para ver se resolveu o problema vamos ligar ele aqui é pessoal aí já já se nota que tá baixo ainda do mesmo jeito tá vendo aí infelizmente não resolveu nada aí com a ressolda né tá no máximo aqui tá vendo tá no máximo e continua baixo do mesmo jeito então o jeito mesmo é substituir aqui aí vamos tentar substituir e se se resolve beleza pronto pessoal voltando aqui ó já substituir tda é uma saída de áudio aí substituída né e agora eu vou tentar mostrar para vocês que a referência aí que você já sabe que dá 28 22 né e é isso aí vamos agora ao que interessa né galera vamos ligar aqui para ver se resolver o problema vamos lá e olha aí pessoal a diferença o bicho aí tá falando bem alto aí galera olha o problema resolvido tá vendo aí pessoal mais uma vez o problema de saída de áudio né por incrível que pareça aí a causa do defeito de defeito né mas e era também o ci aí da saída de áudio né é com problema e causando aí de ficar baixo não não rouco né mas muito baixo e pronto eu já estou com ele montado aqui pessoal né ficar a melhor de testa aqui para vocês ver ó tá vendo tudo direitinho aí vendo agora deixa eu dar uma ligadinha nele aqui para mim testa aqui para vocês verem você pode ver tá show de bola né já tocando a no chiano alto vamos colocar aqui o pendrive aqui que é melhor né e aí o o o o o o o o E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da dica, parece um vídeo repetido, mas eu queria mostrar para vocês que é um pouco diferente no caso, apesar de estar baixo também o som, foi por isso que me chamou a atenção de eu fazer o vídeo para vocês, justamente porque vocês podem pegar um defeito desse tipo e pensar que justamente não é a saída porque está tocando praticamente normal, se não está rouco, porque geralmente a saída está com defeito porque está rouco, está baixo e está rouco, mas aqui não, aqui é bem limpinho mesmo o som e somente baixo, como poderia ser qualquer outra causa, mas depois de fazer todos os testes aí, a conclusão que a gente chegou aqui realmente é a saída de áudio, e mais uma vez se tiver gostado deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amigos e verifica também se você já é inscrito no canal, se você não foi inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica, o Benevaldo, e quero mandar um salve para todos os amigos que estão sempre acompanhando o meu conteúdo, tem o amigo Marcos do canal Marcos Eletrônica, tem o amigo Newton Alves, e também tem o amigo Márcio do canal Eletrônica Gomes, quero mandar também um salve para o amigo do canal Um Nerd por aí, e também um salve para o canal Essência Eletrônica, que está sempre acompanhando aí meus conteúdos, e um salve para todos os demais aí, o amigo Ednaldo Batista, tem também o canal do amigo Célio BX, amigo Célio, tem o canal também do amigo Daniel, Daniel Eletrônica, Eletrônica estou ligado, então tem esse e vários outros, né, que não tem como a gente citar em um vídeo só, e é isso aí, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, valeu!